Remover cartão de crédito na 99Pay. Fala pessoal, tudo certo? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo atualizado, eu mostro como você pode excluir o seu cartão de crédito cadastrado aqui na sua conta da 99Pay. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados? Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá pessoal, o processo é bem fácil para você excluir o seu cartão de crédito. Aqui na sua conta da 99, você pode clicar aqui embaixo em 99Pay, ou clicar aqui em cima, nesses três traços, e escolher a opção de 99Pay. Tanto faz. Na 99Pay, você vai clicar aqui pessoal, cartão, cartão 1. Então eu tenho um cartão de crédito cadastrado. Vou clicar aqui em cartão 1, para aparecer os cartões que eu tenho. Vou clicar em cima do cartão que eu tenho. E vai estar aqui a opção, aqui em cima de remover. É só clicar em remover. E clicar em remover para confirmar. E pronto pessoal, somente isso. Conseguiu? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu pessoal.